É hora de falar com você que está em busca de uma oportunidade de emprego. Quem sabe hoje pode ser o seu dia de sorte. Veja algumas vagas em cidades da nossa região. Em Indaiatuba e Salto, vagas para vendedor de seguros. Em Boituva, oportunidade para comercial PJ e gerente geral no ramo alimentício. Em Tietê e Serquilho, vagas para vendedor interno, telemarketing, professor de informática e professor de farmácia. Já em Sorocaba, as oportunidades são para estágio em marketing digital, estágio em TI, mecânico, cozinheiro, consultor executivo, corretor de imóveis, professor de oratória e professor de inglês. Interessados podem enviar currículos para vagas.lanrh.com.br. Interessados